Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui com o professor Marcos Veneri o estudo de três amores perfeitos. E o professor, esse estudo, ele vai fazer completinho, tá? Tá começando ali a fazer o fundo da tela com uma tinta bem ralinha. Esse é um terra de cena natural. O professor tá misturando ali no óleo, né professor? Sim, tô fazendo primeiro o fundo mais aguadinho, pra depois eu vim com os elementos. O tom mais claro. Aham. Legal. Só pra colorir. Perfeito. E lembrando, esse estudo que o professor tá fazendo, ele é baseado nos quadros da Catarina Klein. Sim, é o modelo da Catarina Klein. Perfeito, professor. Então, por hora, vocês estão vendo ali, o professor misturou bastante óleo, né? Então, a tinta tá bem rala. Essa é uma característica do Marcos, né? Ele faz um aquarelado, digamos assim, com a tinta óleo, ó. Estica bem e vai fundindo os tons ali. Agora eu vim com a tinta clara pura, né? Aquela só sujeirinha aqui que eu coloquei, ó. Ela já vai... Já vai dar um efeito, né? Já vai fechando aqui. É, que é uma característica característica também dos quadros da Catarina, né? Eles são com esses fundos assim, tons... É, uns fundos meio neutros, né? Uns tons... Pastéis aí, né? Isso. Agora misturou um pouco de branco. É, eu tô clareando mais nas áreas que eu quero mais luz. Perfeito. Apesar de um beijinho bem clarinho aqui, esse modelo. É, eu tô tirando uma referência mesmo, tá? Uhum. E lembrando, galera, eu vou deixar depois disponível pra vocês, é, o risco, a foto da tela pronta e o link. Tudo isso na aba comunidade. Sempre tem pessoas que perguntam sobre a aba comunidade. A comunidade, ela fica no próprio canal. Então, se você tá no nosso canal no YouTube, você tem lá a aba, é, de vídeos, de short vídeos e você tem também um espaço escrito comunidade. Aí você clica ali, automaticamente, você vai ter acesso a várias fotos, riscos, tal e tudo mais. Essa parte é bem clara e você vai só deixar uma parte mais escura em cima, né? Pelo jeito. Sim, vou vir com uma sombra mais aqui em cima, tá? Legal, professor. Muita gente pode tá dando uma olhada e perguntando, né? Por que que tem uma tela na parte de baixo da tela que o professor tá pintando. A gente usa esse recurso pra deixar a tela mais em pé, né? Pra que fique legal aqui no vídeo pra vocês. É, a qualquer momento também, quando você tiver assistindo nossos vídeos aqui no canal ou de outros canais também, se você quiser aproximar a câmera, você sempre consegue, tá? Esse é um recurso que não depende da gente aqui. Você pode fazer direto aí no seu smartphone que você consegue aproximar. ou no notebook, né? Depende de onde você estiver assistindo. Aí é um pouco mais. Perfeito, professor. É um fundo bem neutro, né? Deixa a tinta mais grossinha aqui. Legal. O pessoal pede muito pra ver as telas feitas desde o início. Essa daqui, o professor até ia deixar o fundo previamente pronto e falou, não, vou fazer completinho pra todo mundo. É, como é um fundo mais fácil, né? Não tem tanto elemento, só o fundo mesmo é mais rápido. Perfeito. Agora eu vou fazer assim, simular umas folhinhas aqui no fundo. Ok. As próprias cores, tá? Aquelas folhas fantasmas, né? Isso, simulando umas folhas fantasmas. Legal. Aí é uma coisa assim, bem, sem muita forma, só simulação mesmo. Tá bom. E pra isso você pega uma cor mais escura? O mesmo tom do fundo que eu joguei, tá? Uhum. E bem assim, fazendo umas cruzadas, assim, ó. Legal. Bem leve, né? Bem levinho. Deixa eu ver se é o mais macio. Esse aqui tá, eu vou deixar mais... Mais suave, né? Eu estou com a cabeça na frente. Não, não tá, não. Eu que me aproximei mais da câmera aqui, pode chegar mais próximo do vídeo, que não tem problema não, professor. Do vídeo não, perdão, da tela. Tá. Pode ficar à vontade. Tá na frente, não. Aqui, galera, a gente às vezes se policia bastante em relação a isso, né? Pra não tampar a visão de vocês aí do outro lado. Ó, agora o professor pegou um pouquinho de gris de pane ali, né? Gris de pane, com essa mesma mistura. Tá. Pra fazer umas sombras por baixo aqui das flores. Ah, legal. É que é outra característica da Caterina também, né, Catalina, né? Ela fazia esse fundo mais neutro, mas ela deixava uma sombra. É, parece que as flores estão em cima de uma mesa, assim, projetando uma sombrinha aqui por baixo. Pra não ficar flutuando, né, professor? Isso, pra dar um suporte, né? Uhum. Legal essa mistura do gris de pane com terra de siena natural. Sim, ele fica bonito, né, ó. As cores... Lembrando que a luz tá vindo da esquerda pra direita, tá, pessoal? Por isso que o professor tá jogando a sombra nesse sentido aí do lado direito dos elementos aí. Ó, vem puxando, ó, tá bem lindo. Faz um degradê, né? Vai. Olha que legal. Não precisa muito pra fazer um belo quadro, né? Pelas mãos do Marcos aí, ó, rapidinho. Se inspirando na Caterina ou Catarina, né? Que muita gente conhece também. Quem não conhece, procure. Vale a pena. Catarina, Catarina Klein. Muito, muito legal. Ali o Simão, algumas cores. A pintura dela é... É uma aquarela mesmo, né? Assim. No papel e... E se encaixa bem, né? Pra uma pintura. Ela é uma pintura bem versátil. Assim, o estilo dela é bem versátil. Tanto pra tecido, quanto pra tela. Legal. Sim, encaixa perfeito. Dá pra fazer. Eu já vi muita coisa feita em tecido. Inspirado nela também. Verdade. Justamente porque é aquarelada, né? Olha que bonito. Que legal, né, pessoal? Então, vocês viram aí que primeiro o professor jogou esse fundo, né? Alternando aí entre o... Pele, um pouquinho... Do terra de siena natural, o branco. E agora ele vem trabalhando essas sombras... Com o cris de pane e o terra de siena natural. Bem manchado, bem leve. Bem discreto. E muito legal. E esses amores perfeitos serão em tons assim, mais puxados pro violeta. Vai dar um destaque legal nesse fundo. Sim, parece ser tudo uns tons assim, de violeta, branco, carminho. Legal, professor. Ah, vai entrar o carminho também, né? Agora puxando uma sombra ali. Ou melhor, uma luz. Vou dar uns recortezinhos assim. Olha lá, nas manchas que o professor colocou ali, ó. Ele faz pequenas nuances ali, pequenos cortes de luz, ó. Simulando as pontinhas das folhas assim, ó. Estão dobradinhas. Legal. Bacana de ver, né, pessoal? Show de bola. Ajuda a dar mais... Como é que se diz? Encher um pouquinho mais, dar mais movimento, né? Sim, não fica só aquele fundo estático, né? Você ganha algumas formas ali, bem discretas, né? Bem no segundo plano mesmo. É muito legal. E traz a composição das flores para frente, né? Isso também. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, né? Como o professor está fazendo, para não exagerar. Exagerar muito. Colocar no local certo também, né? Sim. Só numa parte do quadro. Não encher o quadro com isso aqui também, né? Uhum. Olha que bonito. Cores harmônicas. Agora eu vou começar... Bastante equilíbrio. Os tons das flores, né? Tá ok. Eu vou começar com as de baixo primeiro. Essa daqui vai ser um branco. Vai puxar para um pouco do gris e pane. Tá. Um pouquinho do amarelo indiano, mas vai dar um leve esverdeadinho assim. Uma cor meio sujinha. Perfeito. Sujinha não. Um verde meio queimado, né? Assim. Uhum. Que abassa para você fazer o branco depois, né? Isso. Olha lá, gente. Amarelo indiano com cris de pane. E um pouco do pele aqui também, tá? Uhum. Ficou um verde meio acinzentado, meio amarelado, né? Assim vocês estão vendo a paleta, né? Ah, tá. Não, eu sempre... Agora estou sempre deixando a paleta. Mesmo porque, galera, vou repetir aqui o que eu falei no início do vídeo. Se você estiver querendo ver mais a pincelada e não a paleta, é só você usar os dedinhos como se fosse ampliar uma foto e faz isso em cima do vídeo, com o vídeo correndo. Não precisa dar pause, não. Aí, automaticamente, você aproxima a câmera para você. Isso é um recurso do YouTube, tá? E aí, quando você quiser voltar de novo, sempre dar pause no vídeo. Você vai lá e faz o movimento como se estivesse fechando a foto. Aquele movimento de pinça, né? Com os dedos. Aí, ele volta ao normal. Olha lá, o professor jogou a sombra ali, só na parte sombra mesmo. Ele deixa mais claro ali onde ele vai jogar a luz depois. Deixa eu dar uma limpadinha aqui para... Você limpando a paleta é muito legal porque você vai só tira com a espátula, né? É. A paleta de acrílico do professor aí. Deixa eu jogar para cá. Essa paleta é exclusiva para tinta óleo, porque se você usar acrílico nela, gruda tudo e não dá. É, já o acrílico não vai bem aqui, não. Não. Olha lá, branco com um pouquinho de pele. Agora ele já vai dar a primeira impressão de luz ali das folhas. Das folhas, não. Das pétalas, né? Desse amor perfeito que está ali atrás. Desse amor perfeito é uma flor muito legal de você fazer. Ela tem uns recortes, tal. Ela lembra até os recortes da... Da orquídea. Aos aqui, a orquídea é mais... Trabalhosa, né? Mas o amor perfeito é bem bacana também. E tem essa parte da boca embaixo, né? As pétalas em cima. São quatro pétalas no total e mais essa parte da boca. Isso. Volta escurecendo um pouco, ó. Com o sol. Lá foi só uma basezinha. Esse aí é o gris de pane já, né? Esse já é um gris, ó. Tá. Gris de pane. Olha lá. Olha o recorte. O pessoal já... O professor já vem querendo esticar. Desculpa, Viva. Não, fala aí. Atropelando. Não. Ela usa vários tons, uma flor só. Eu tô procurando seguir, assim, mais ou menos ali o que ela colocou, né? Tá. Hum, muito bom, hein? É isso que você falou, a verdade. Tem vários tons diferentes de uma pétala pra outra na mesma flor, né? Isso. Agora eu já vou vir pro amarelo. Tá. Já começando aqui, ó. Nessas... Você vai deixar aquele secando um pouco, né? Isso. Ali eu vou deixar porque ali também vai entrar amarelo, vai entrar violeta. Então eu vou vir depois só com os violetas, tá? Pra não ficar mudando... Tá. Toda hora a tinta, né? A paleta, tá bom. Você vai otimizar a tua paleta, né? Isso. A gente vai usando assim tudo que você vai encontrar. Assim, de amarelo, onde você vai querer mais amarelinho. Onde vai querer aqui, por exemplo, ó. Uhum. Já vai deixando bem suave, né? Já vou deixando aqui essa área aqui. Ok. Do miolinho aqui. Olha que legal. Esse miolo, ele... É amarelado, né? Diferente do restante das pétalas ali. Então o professor já aproveita a tinta. Agora eu venho com o branco. Um branco manchado com um pouquinho de pele, né? Eu vou pôr um pincel que ele coloque mais a tinta, né? Porque o pincel, que nem eu te falei. O pincel mais... Novo. Mais novo. Assim, tá com as cerdas maiores. Ele não coloca tinta. Ele só alisa. Então tem que ser um pincelzinho assim mais gasto. Pra você ir trabalhando a mistura delas, ó. Tá. Ah, sim. Pra fazer a junção com o miolo ali, né? Isso. É, verdade. Se você tiver com o pincel novo, a cerdas é mais comprida e não dá muito certo, né? Aqui é só o branco mesmo que eu tô colocando. Depois vai vir um outro tomzinho, tá? Tá. Esse branco ele tá um pouco sujo com pele ali, né? Sim. Ele tá assim meio contaminado, né? Que nem você disse. Tô aprendendo a linguagem técnica. A linguagem técnica é boa, né? Toda coisa. É uma técnica que de vez em quando eu invento também, né? Mas é uma maneira da gente se expressar aqui. Pra as pessoas poderem nos acompanhar nos vídeos, né? É muito legal gravar aqui com o professor. Porque a gente bate papo e tenta trazê-los pra bem mais perto aqui do nosso ateliê, né? Pra outros idiomas, os nossos vídeos hoje saem traduzidos, né? Então, os colegas de fora da Europa, aqui das Américas, Estados Unidos, México, Peru, enfim. Vou citar vários países aí. Mas tem a opção de legendas. Então, a galera consegue acompanhar nosso diálogo através das legendas ali. Fica bem diplomática a arte aí, bem democrática. É a palavra certa. Olha que legal. Você já tá fazendo os recortes. É, ainda não é o acabamento final. Só tô assim. Sim. Mas já tá ganhando forma. Dando uma pré-definida. Perfeito. Uma pré-definida. Legal. Essa daí já tá bem no formato mesmo, no amor perfeito ali, né? Agora eu vou vir assim com os tonzinhos. Eu vou fazer essa daqui primeiro, aí por último eu vou fazer essa. Fazer as que estão no fundo, né? Na sequência, né, professor? Isso. Essa já vai puxar pro carminho e violeta, né? Carminho e um pouco de violeta, ó. É bem puro mesmo. Tá. Coloca nas áreas escuras. Uhum. Já vai deixando assim a forma das pétalas, né? Eu vou falar. Eu aprendi. Agora eu vou dar um testemunho aqui. Eu aprendi a trabalhar com o carminho aqui e com o professor. Eu trabalhava muito com a lizarim. Eu misturava a lizarim com o violeta e não dá o mesmo efeito, né? O carminho é muito melhor. É o arizarim, ele é mais transparente, né? Ele é transparente. Sim. Tanto que quando eu comecei, eu fiz aula há um tempo com o professor aqui e acho que eu nem tinha carminho nas minhas cintas. Eu acabei comprando depois. Carminho com violeta. Olha que bonito. Com bordô. Fica. Muito legal. Fazer uma taça de vinho é mais ou menos essa cor aí, né? Também. Aquele vinho mais encorpado, né? É o... Eu não vou me arriscar a falar o nome de vinho porque eu não manjo nada. Vinho tinto, vai. Vinho tinto. É isso aí. O vinho tinto. Olha que legal. Só violeta permanente escuro e carminho. A gente fala muito só violeta, mas o correto é violeta permanente escuro. E o professor também vai deixando algumas partes dos recortes ali, ó. Que depois ele já vai jogar mais claridade. Sim, ó. Uma parte vai mais luz, né? Uhum. Os cortezinhos aqui nessas dobras. Legal. É, o propósito que você fez o outro ali, né? O outro que você fez primeiro as sombras, aí você também tá fazendo as sombras. E essa parte amarela não vai tá aparecendo porque ele tá virado pra baixo. Sim, esse aqui praticamente ele tá virado. Então ele não vai ter esse viola aparecendo aqui. Não sei o que falam mesmo. Bem observado. Opa, tô aqui pra isso. É. Bem observado. É a minha função aqui. Além de gravar, muita gente pode perguntar, ah, por que que você grava sozinho, venceleiro, e grava junto com o Veneli? Porque quem faz as gravações, as edições, sou eu. Então eu acompanho, né? Eu trago a câmera, o tripé aqui, enfim, monto o circo aqui na casa do Veneli e aí filmo junto com ele aqui. A gente já vai batendo um papo e seguindo a filmagem. E lá na minha garagem, no meu ateliê lá, que eu chamo de ateliê, né? Olha o professor fazendo o arremate ali. Ali é diferente. Gente, ali eu gravo sozinho. Eu coloco, arrumo tudo lá e vou gravando e vou conversando com vocês. Olha que bonito que ficou esse recorte, tá? Parece um sino virado assim pra baixo, mas ficou muito bonito, hein? Agora com violeta e um pouquinho do branco, o mesmo tonzinho do fundo, ó. Tá, você deixou um pouco do carminho ali também, né? Um pouquinho do carminho, do violeta, ó. Nossa, vai ficar um tom avermelhado, olha o bonito, meio roxo. É um roxinho um pouco mais claro, né? Nossa, bonito, hein? Pra dar essa luz. É, mas o fato de você ter deixado o carminho, não fica aquele roxo forte, né? Ele fica mais avermelhado, olha que bonito. Sim, ele dá um tom azulado, assim meio acinzentado também, né? Por causa do gris. Legal. Ah, foi gris de panha ali junto com... E... Ah, não, desculpa. Não, foi violeta. Violeta. Violeta, é. É, você falou gris, mas não foi não. Não, não, é. Violeta... Carminho. 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 Curado. Perfeito. Foi... Não, tranquilo, tá, desculpa. Eu tava com o gris na... Na cabeça, aí. Olha que legal. É o violeta mesmo. Perfeito. Agora os recortes. Esses recortes são fenomenais, ó. Ele puxa a luz ali e faz um degradê, ó. Você vê, tom sobre tom, né? Assim. A luz. Tá ficando muito bonito. E aí, o professor agora, ele vai deixar mais violeta, ó. Misturou mais violeta e menos... Carminho. Aí, levemente, você já percebe uma diferença ali no tom. Olha lá como ele tá virado pra baixo. Aí, vem puxando, ó. De fora pra dentro. Uhum. Uma luz, né? Que tem aqui. Essas pinceladas aí que são... Fazem toda a diferença a gente assistindo o vídeo, ó. Que na época das revistas, por mais que a gente se esforçasse, não tem como explicar, né? Esse tipo de recorte, né? Na verdade, a pessoa que comprava as revistas... Eu me lembro que o Arouca, colega nosso, falou que ele comprava as revistas do VNL e interpretava as pinceladas do professor. Agora, você tem a oportunidade de ver isso aqui pelo YouTube totalmente de graça. Por isso, eu sempre peço, vou pedir aqui... Você que tá chegando agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha os nossos vídeos. Por favor, quanto mais vocês compartilharem, mais nos ajuda aqui no canal também. Porque nós fazemos tudo com recursos próprios. Olha que bonita essa luz, hein? Sim, agora eu tô jogando mais luz. É, bem direcionada, né? E assustando o ao, hein? Aí já vem essas pinceladas mais soltas, né? Uhum. Essa daí você já jogou a luz direto, porque como ele é mais escuro, é mais fácil pra pegar a luz, né? Diferente do outro que é mais claro, né? Outro a gente ainda vai trabalhar mais. Por isso você deixou ele secar um pouco, né? Porque inclusive ainda vai violeta aqui também. Tá. Os mesmos tonzinhos, ó. Uhum. Vou até colocar... É um violeta mesmo aqui, ó. Bacana. As mesmas misturas. Já vai aproveitar e vai revisitar ele ali. Ah, vai aproveitar o fundo ali. Por isso que eu falei. Uma mesma flor, ela joga vários tonzinhos. E o amor perfeito é uma flor bem coloridinha, né? Ela tem uma pétala de uma cor, outra de outra. Na mesma flor, às vezes. Você me fez lembrar agora as flores de Natal, né? Porque tem aquela que você vai... Ela tem uma parte que são as folhas vermelhas e folhas verdes na mesma planta, né? Você já viu? Ah, sim. Aquelas de... Geralmente agora no Natal tem bastante. Vermelha com amarelo? Vermelha e verde. Na verdade, eu vi uma reportagem uma vez que essa planta, ela muda as folhas de acordo com a restação do ano. E aí o que os produtores lá, né? Fazem. Eles meio que enganam ela dentro das estufas, não sei, uma coisa assim. E aí ela começa a mudar o tom das folhas, então eles tiram pra vender. Então você tem lá ela de duas cores ali, entendeu? Ah, tá. É, tem interferência humana ali, mas por si só ela faz essa troca. É interessante. É muito legal. Eu vi isso já faz um tempo, já numa reportagem. Logo que surgiram. Hoje é bem comum, né? Mas quando surgiu era uma novidade, eu vi essa reportagem aí falando isso. Agora você tá vindo mais com gris de paine ali, né? Mais com gris de paine. Legal. Os tons aí são bem... Vou pôr mais um violetinho aqui também. Na verdade, acho que eu vou até pôr um pouco do violeta aqui, senão vai destornar, né, do resto da flor aqui. Tá, vai destornar um pouco. Legal. Bacana. Aí depois já vai vir um branco direto, tá? Perfeito. É, aquela coisa que a gente sempre comenta aqui no canal, né? O fundo tem que estar muito bem feito pra você poder obter um resultado satisfatório. Então, o professor tá caprichando ali no fundo, ó, mesclando mesmo. Esse mais claro. O outro ali já foi um pouco mais excreto, né? Na concepção ali dos tons. Mas esse o professor tá investindo um pouco mais. São os que estão virados aí. De frente pra gente aqui. Agora vamos usar a flor principal. Que é os mesmos tonzinhos assim da outra, só que com branco, né? Tá. Vai ser um violeta mais clarinho. Misturando também com carlinho, violeta permanente. E tem um pontinho do carlinho também. Legal. E com aleta permanente. Pessoal, lembrando que o professor sempre dá uma limpadinha nos pincéis. Vocês percebem ali, né? Muita gente, é... O pessoal que já nos acompanha, tudo bem. Mas quem tá chegando, o professor sempre deixa ali dois vidrinhos. Num ele tem óleo de linhaça, né? Que ele usa pra diluir a tinta, o menorzinho. E o outro, ele tem um removedor. Removedor comum, né? Não é aquele a base de água, porque não dá, né? Tem que ser um removedor comum. Quando ele vai limpando ali o pincel ao longo do processo. Na paisagem, às vezes, a gente nem precisa tanto limpar o pincel, né? De acordo com o que a gente tá fazendo. Mas nos florais é necessário. Ó, o professor já jogando a sombra e a luz ali na mesma pétala. Já deixa umas sombras ali, ó. Vai ficar bonito, hein? Na hora que você jogar as luzes em definitivo. Na hora que jogar a claridade ali também do amarelo, vai ficar muito bom. Eu tô até coçando a cabeça. Tá quebrando a cabeça aí. Porque eu tô ali assim. Não aparece no vídeo, mas eu me imagino aqui. Você sozinho é uma coisa, agora quando tá filmando. É. É outra coisa. A câmera, ela... Não que ela... Ela não é um fator inibidor. Às vezes é, né? Pra mim ainda é. Ainda é. Olha, verdade isso aqui, o professor confessando. Não, mas é... Dá a impressão que eu tô fazendo live, não é uma graça. Ah, sim. Não, mas aqui tá sendo gravado, né? Isso porque aqui depois tem alguma edição, mas geralmente quase não sei de... Ah, não. Eu não corto nada. Às vezes é uma mudança só de câmera, aproximo e tal. Deixa eu filmando mais a paleta. Mas, assim, geralmente é contínuo, né? É, por isso que eu fico mais apreensivo. É como se eu estivesse fazendo uma live. Sim, mas ó, pessoal, a gente, eu e o Veneli, nós estamos juntos aqui no canal, que é um ano, né? A gente começou, é, em agosto de 2022, se não me engano. Então, eu já fiz um pouquinho mais de um ano. E, no começo, o professor falava muito pouco também, o Veneli falava muito pouco. Na verdade, você não falava quase nada, né? É, nem abria a boca. Aí você falava, deixa, eu só vou pintar, beleza. É, mas é natural, né? Eu já gosto mais de falar, sou um pouco mais expansivo. Só que, no começo, eu cometi alguns excessos. Eu falava demais. Eu era muito repetitivo. Hoje eu falo bastante, mas eu foco mais no que o professor está fazendo, né? E converso um pouco de assuntos aleatórios para trazer vocês um pouquinho mais para dentro aqui do ateliê. Mas... A gente vai aprendendo, né? Com o tempo e vai melhorando. Vai procurando melhorar, né? Aí você está misturando branco e... É, carminho, branco e violeta, né, professor? Isso, é. É o tom da outra que está ali do lado. A diferença é que é mais claro, né? É o tomzinho. Estou fazendo uma mescla aqui do branco. Cara, que bonito. E é legal ver você trabalhar aqui assim. Ora, você puxa o pincel de um lado, do outro. Não importa. O que importa é deixar a luz e a sombra no lugar certo, né? Olha lá, já escurece mais ali. É o desenho da pétala mesmo, né? Deixa eu falar uma coisa aqui que eu percebi também que é fundamental. As pétalas do amor perfeito, quando vocês forem fazer, prestem bem atenção. Vocês podem... Não precisa ser igual. As pétalas não são iguais. Mas toma muito cuidado para deixar o tamanho semelhante. Porque senão você faz uma muito grande, outra menor, aí vai ficar meio torto. Mas pode ver que elas não são iguais. Elas são diferentes umas nas outras. Uma é um pouco mais dobrada, a outra está mais enroladinha, enfim. É isso aqui, no caso desse estilo da Klein. É assim, né? Ela deixa bem assim, solta, bem quebrada. Por isso que eu gosto do estilo dela, porque fica bem natural. Eu vou falar... Porque se não for assim no estilo dela, tende a ficar uma flor meio durinha. Entendeu? Eu vou pegar gancho nisso que você está falando e vou contar aqui para todo mundo o seguinte. Eu acompanho o trabalho do Venele já faz algum tempo. E quem acompanha sabe. O professor fazia antes as rosas, sempre fez. Mas não tão soltas como ele faz hoje, né, professor? Você seguia mais a cartilha, né? Sim. E com o tempo a pintura do professor foi evoluindo nesse sentido. Ele foi cada vez mais deixando mais leve, as pétalas mais soltas. Então hoje a gente admira muito a rapidez com que o Marcos faz. E também a forma bem impressionista mesmo, bem solta. É, a gente vai abandonando aos poucos aquela insegurança, né? Você vai deixando a mão mais solta, vai sem medo, né? Sem medo de ser feliz, né? É. Sem medo de jogar mais a pincelada, deixar a pincelada mais solta. Mas isso é treino, né, professor? Isso é como um treino. Olha como eu falei. Amarelo, picádio, amarelo, picádio, claro e branco, tá? A mesma flor. Ah, olha que interessante. Você vai esticar ali. Ela tá violindo, ó. Assim, meio para o amarelinho. Tá, mas você tá esticando bastante ali. Olha que legal. Diferente, hein? Verdade, a Klein faz isso mesmo. É porque como ela faz uma aquarela, né, no papel, acaba sujando lá. Com a própria sujeirinha, ela já deixa. Olha, que espetáculo. Ó, sem ficar misturando muito. É isso, sim, mas é isso que a gente acabou de falar agora. Se você fosse se apegar à regra, você não faria isso. Você ia fazer o miolinho só lá, amarelinho. Aqui a mesma coisa, vamos jogar um pouco mais de amarelo aqui. Olha que quadro riquíssimo em informações, hein? Eu sei que são muitas, né? É muita informação mesmo. Mas tem que ser assim. É o nosso propósito aqui, né? De vez em quando, galera, só falar. Que às vezes você fala, ah, o professor postou um vídeo. Curto, a pintura acelerada, sem narrativa, só com uma música. É que nós fazemos também esse tipo de conteúdo aqui no canal. Porque muitas vezes a pessoa não quer aprender. Ela quer só observar e de uma maneira mais rápida. Então, a gente, o mesmo vídeo que a gente faz como esse aqui, ó. Detalhado, riquíssimo em informações. Depois a gente faz esse mesmo vídeo no modo mais acelerado. Para você poder curtir só as pinceladas principais. Ouvindo uma boa música. Agora eu peguei uma amarela indiana. Um pouquinho de alarejado. Uhum. Vou colocar aqui, ó. Olha que legal. Já ficou o recortezinho ali, ó. É que tem uma dobrinha ali, né? E tem essa boquinha aqui no miolinho, ó. Aí que eu falei que lembra uma orquídea. Isso. E tem essa partezinha aqui do miolo. Ih, vai ficar bonito esse negócio, hein? E o que vai brotando, né? Aos poucos, né? Vai. Esse amor perfeito principal aí do meio. Essa esticada que você deu na tinta amarela ficou fenomenal. Aqui no vídeo tá muito bonito. Ao vivo melhor ainda, né? Mas aqui no vídeo ficou muito legal. Olha lá. Agora vem uma sombra ali com... Agora você entrou com um cris de pãe, né? Você entrou com um pouco de gris e... Gris, violeta. Violeta, né? Sim. Para dar mais sombra aqui desse lado. Definir mais, né? Olha. Olha o gris que bonito. Com violeta e um pouquinho de branco, ó. Agora eu vou realçar mais essas sobrinhas. Vai colocar um carminho. Olha lá. Que passo a passo gostoso, né, pessoal? Muito bacana, né? Sempre dando uma limpadinha no pincel. Ah, sim. Porque senão não rola, né? Agora eu vou vir com um mais branco. Tá bom. Vou até dar uma limpada aqui na área. Por ele mais para cá para não misturar muito. Beleza. Até essas partes eu não corto. Eu deixo na edição do vídeo. Sabe por quê? É legal para vocês verem. Ó, a tinta ali, o branco, ele está meio ressecado. O professor pegou um pouquinho de óleo, colocou ali e está misturando. É, para deixar ele mais macio, mais maleável. Perfeito. Está aí mais uma dica também. Então, quando você estiver com a tinta ressecada, você já sabe. Pega a espátula, um pouquinho só de óleo de linhaça e mistura. Aí já fica no ponto ali, você sente a cremosidade da tinta para poder continuar. Deixa eu dar mais uma alisadinha. Vou pegar esses amarelos. Fique à vontade, entendeu? O vídeo é todo seu. É, porque hoje é detalhe, né? Não, hoje é. Esse é daqueles vídeos mais longos que a gente acompanha tudo. Para quem está aprendendo a pintar, é um oásis aí de informações. Nossa, saiu agora um oásis de informações. Que beleza. É. Show, professor. Que bonito, hein? Eu já sei aonde isso vai dar. Na hora que joga claridade. Vou jogar mais branquinho aqui. Está vindo bastante. Com aquele pincelzinho mais velho, né? Para deixar a tinta, fazer um impasto ali de tinta, né? Eu quero essa luz bem aqui, assim, ó. Legal. Está dando foco ali, né? Muito bem, senhor Marcos Veneri. Ah, colocou mais uma luz ali também. É, agora eu vou começar a jogar um pouco mais de luz, tá? Uhum. Mesmo pincelzinho. É, o mesmo pincelzinho. Pega o menor. Aí já é recorte. Tinta bem solta mesmo. Tá bom. Veneri joga a tinta com o canto do pincel e dá uma viradinha e puxa, ó. É um recurso para você deixar a tinta sobrando ali na tela. E eu vou falar, galera. Às vezes o professor faz a tela. Daqui já aconteceu muito e comigo também, tá? Faz aí até ela seca. Aí aquele branco, ele acaba chupando ali, misturando com outra cor. Então, quando seca, ele dá uma apagadinha. Aí a gente vai lá e dá uma retocada também, tá? Sim, sim. A gente sempre dá uma retocadinha em algumas delas. Por conta disso. Olha lá que bonito. Que agora ele está aí. Ele está vivo. Mas depois... Vou fazer uma homenagem para minha aluna, Dorimar. Dorimar. Como a Dorimar diz. É. Depois que a tinta curte, aí ela, como é que se diz, ela curte, ela incorpora, né? Assim, as luzes. Sim, aí é onde uma fica mais... Pede um pouco a luminosidade, seria isso? Uma entra na outra. Sim. Porque às vezes, nem precisa... O intuito é a tinta curte mesmo, que aí ela dá aquela suavizada. Aham. Né? Mas legal. Bem observado também pela Dorimar. Legal. A Dorimar fala, tinta curte. Tinta curte. E curte mesmo. Olha que legal. Papo de ateliê para vocês, hein? Olha como o professor está jogando bastante. É como se ele estivesse trabalhando com uma espátula ali, ó. Sim. Mas já dá um efeito fenomenal. E esse está mais virado para um lado, assim. Tem que trabalhar bastante essas pétalas aí. Agora a gente vê a diferença dos tons que você deixou. Aquele recortinho que tem ali no meio. Tem esses dois bigodinhos. Uhum. Na verdade é uma dobrinha que ela tem aqui, ó. Perfeito. Aí na hora que ele joga o recorte, ó. Já define a parte de baixo. Olha que legal. É uma pincelada que faz a diferença, ó. Degrade. Tomar cuidado para não invadir muito ali. Para você que acompanhava o Veneli nas revistas e via lá os amores perfeitos feitos por ele. Olha aí. Mais um aqui para o canal. Estou falando mais um porque já tem um antigo aqui, hein. Depois se você procurar aí na barra de pesquisa amor perfeito. Você vai ver um dos nossos primeiros vídeos aqui. O Veneli fez um amor perfeito amarelo. Amarelo e roxo. Agora vamos no violeta. Tá bom. Já vou misturando um pouquinho aqui nessa... Nesse pouquinho de tinta ainda que ficou, ó. Uhum. E vem fazendo os cortinhos aqui. Nossa, aquele do fundo ficou sensacional. Ó, cuidado para tirar as sombras que já estavam, tá? Não finaliza muito. Ok. Ó lá o degradê. É uma pétala só essa e ele faz várias dobrinhas na mesma pétala. Sim, porque ela é cheia de dobras, né? Olha lá. Estica a tinta, faz o degradê. Olha que bonito. Olha, se você quiser aprender a pintar amor perfeito, de maneira perfeita, tá aí o vídeo para vocês, hein. É esse aí. Além dos tons variados, também todas essas pétalas recortadas. Olha que bonito. Pode ser o mel branco, né? Que dá esse... Esse jogo de luz, né? Uhum. É, mas o fundo que você fez antes também, tá colaborando, né? Para você não caprichasse nos tons ali no fundo, ia ficar durinho aí. Olha lá. Para mim é um privilégio, né? Porque além de... acompanhar em primeira mão a obra e ajudando um pouco aqui na narrativa, né, humildemente aqui, eu também vou aprendendo, né? Aprendo a pintar por osmose aqui com o professor. É. Olha ali o recorte que bonito que ficou. Nossa, tá perfeito, Marcos. Ó. Aí a gente já veio... Esse daí foi da hora, hã? Aí a gente já veio nos lugares certos. Ó lá. Bateu e deixou. Ah, eu não tenho segurança de fazer essa pincelada. Pega uma telinha. Dá uma treinadinha antes. Tem uma tela de treino. Qualquer hora eu vou filmar as minhas lá. Eu apago, elas estão todas manchadas já. Ó. Vai jogar uma sombra. Isso. Pra... Ele viu que ele invadiu muito com a luz ali. Não separou uma pétala da outra, tá? Agora separou. Por isso que é, ó. Não é definitivo. Às vezes a gente dá alguma pincelada, ó. Depois... Aí você revisita o que você fez. Revisita outra vez, né? Uhum. Mas ele tá lindo, hein? É, fica uma cor bonita, né? Fica. Nem pro pincel. Vai lá pegar um pouco mais de carminho. Com violeta. Um pouquinho de branco. Ah, uma pétala mais escondida ali, né? Olha, bela homenagem pra Catarina Klein aí, hein? Marcos Veneli pintando Catarina Klein. A minha cadeira aqui dá... Rangindo. Mas faz parte também. Ó, eu tô até com medo de falar o que eu vou falar aqui. Porque sabe que as palavras sem poder, né? Até agora. O guarda noturno não passou. É, não sei como. Os cachorros não latiram. E ninguém passou acelerando uma moto aqui na rua. Tá uma paz aqui enorme. Dá até pra ouvir tua cadeira rangendo aí. Tá um silêncio ensurdecedor. Isso. Como diz o poeta. Silêncio ensurdecedor. Um silêncio incômodo, né? Por isso que é bom a gente falar. É, então. Tem uma hora que eu parei aqui de falar. Não tinha som ambiente nenhum. Se não, você vai escutar a respiração. É, da gente aqui. Bom, a geladeira, acho que dá pra escutar. É que eu tenho uma geladeira aqui. Sim. Aqui tem, ó. Eu vou narrar o que tem aqui, pessoal. Aqui tem três armários. Aqui o meu ateliê é uma... É uma mini casa, né? Tem três armários aqui. Tem duas bancadas. É onde ficam esses cavaletes de bancada que vocês estão vendo aqui. O professor pinta. Tem uma geladeira. Tem um filtro. E na parte de cima aqui tem uma... Como é que se diz? Uma prateleira cheia de telas aqui, enfim. É um ateliê, né? É um ateliê. E tem que ter, assim, alguma... Assim, pelo menos os utensílios pra dar um pouco de conforto, né? Sim. Tanto pro professor quanto pros alunos, né? E quem... Uma geladeira é imprescindível, né? Também. Ah, mas com certeza. E outra, né? Quem faz aula de pintura sabe, né? A aula de pintura é uma confraria, né? Porque, na verdade, com o tempo, a galera leva bolo, café... Café... Olha, eu falei de motoqueiro, passou... É... Falei que as palavras sem poder? É, meu filho. Não ia ficar assim, não. É. E aí... Aí você, pô... Come bolo, toma café, pinta quadro... Não tem coisa melhor que isso, né? Fala a verdade. Agora eu tô fazendo uns arremates nas sobrinhas, tá? Pra alcançar os brancos, ó. Olha esse recorte que bacana. Que legal. É uma pinceladinha, ó lá, pessoal. Não percam isso, hein? Isso aqui levanta. Demais. Ó como deu volume. Uma pétala da outra, ó. Poxa, você deu volume na pétala ali, ó. Que legal. Agora passou um carro lá na avenida, lá longe. Deu pra ouvir daqui. A próxima vez eu não falo mais. É, só você não... A palavra tem poder. Tá. Eu queria que eles voltam. Tem mesmo, hein? Olha só que bacana. São várias sequências de luz e de som. E aqui não é fácil, né? O amor perfeito, ele tem vários... Ah, professor, mas ó, posso falar. Ah, vale a pena, hein? A gente investir mais tempo num vídeo mais detalhado. Depois eu faço um compacto. Coloco uma música bacana pra quem tá afim de curtir, como eu falei aqui. Mas pra quem tá afim de aprender... Essas aulas aqui do canal... Sinceramente, nesse nível de detalhe, eu acho que é muito difícil, hein? São preciosas, né? Isso aí é muito difícil. A gente tem se empenhado bastante. Por isso, novamente, eu peço... Se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo. Toda a tinta, toda a tela, todo o tempo... Tudo isso é recurso exclusivamente meu e do professor. A gente não tem o patrocínio de ninguém aqui no canal, né? Nenhuma empresa, nada. Então, por isso que a gente fala livremente de marcas e pincéis, de tintas e tal... Por causa desse desprendimento. Porém, a gente precisa de ajuda pra poder se manter também. Então, quando vocês compartilhando os nossos vídeos e falando da gente nas redes sociais... Quanto mais pessoas chegarem, isso nos ajuda demais. Você já aproveitou e fez uns recortes ali no fundo? Eu vou te falar que o negócio já tá maravilhoso, mas eu sei que você vai entrar com mais luz aí. Aqui, né? Tem luz aí. Eu sei, eu sei. Eu conheço... Conheço o teu trabalho, Sr. Marcos Veneto. Calma, calma. Limpando os pincéis. Calma que tem mais. Calma que ainda não acabou. Ah, você ainda não acabou. Agora vai vir mais branco ali na parte de baixo. Sim, agora eu venho aqui, ó. Agora vem esses recortes que vai deixar esse amor perfeito maravilhoso. Essa pétala principal aqui, né? Cara, esse tom desse amor perfeito aí do meio... Tá fantástico. Na verdade, formou um degradê, né? Branco, violeta e carminho. Verdade, né? Não sei se foi intencional ou não, mas pela referência é isso aí, né? Nossa, muito bom. Ah, onde eu encontro as referências da Catarina... Catarina... Ou Catarina Klein? Você encontra no Pinterest, você encontra no Google, aqui no YouTube. Enfim, tem muita coisa dela divulgada nas redes sociais. Olha que legal, você deu uma pinceladinha e já ficou transparente ali. Aí você está fazendo uma dobra, né? Sim, eu estou procurando criar uma luz. Você vai jogar luz depois embaixo dessa dobra? Ou luz ou sombra? Aqui. Embaixo da dobra, ou não? Ou ainda vai uma sombrinha. Aí vai dar um volume, hein? Vai fazer a mesma coisa que a de cima, né? Sim, ainda vai uma sombrinha. Show, hein? Vou jogar mais uma luzinha. Está vendo como eu estou esperto com você aqui? Não tem nada. Agora eu começo a falar sozinho aqui comigo. Ah, bom dia. Cara, pelo menos você não está falando sozinho. Tem eu aqui, né? É, agora eu começo a falar comigo. É, e tem provavelmente um monte de gente que já vai estar te assistindo aqui, né? Esqueço que... Eu vou me soltando, aí eu vou ficando mais à vontade. É, e o pior que eu falo, que eu falo sozinho também, de Jesus. A gente fala, né, Benen? Mas é bom. Eu falo que eu estou pensando alto, aí fica melhor. Eu já estou fazendo perfumarias, né? Ah, mas é uma perfumaria que faz toda a diferença, né? E você diz, né? Vamos fazer umas... Uma sombra. Uns cortinhos aqui embaixo. Agora, é isso que eu estou esperando, que eu sei que vai ficar muito legal. Olha lá. Fazer uma viradinha aqui, ó. E você está indo justamente onde eu imaginei que você iria. E na outra ali também já tem três pontinhos ali, que eu sei onde você vai. Olha como dá volume, pessoal. Está vendo? Uma pincelada no local certo. Já dá esse impacto todo, ó. Legal, né? Show de bola. Esse é o universo dos florais com o professor Marcos Veneli. Cara que está pintando esses amores perfeitos aí já tem muito tempo de estrada. Sabe o que está fazendo. Você só está enrolando, né? Para não colocar a sombra ali embaixo, né? Você está fazendo a sombra ali em cima. Aí, aí sim, ó. Olha isso. Que bacana. E lembrando que não basta só essa sombra de recorte que o professor está fazendo. Se ele não tivesse feito aquela primeira sombra lá quando ele fez o fundo da tela, não ia ficar tão bacana assim, né, professor? Não. Porque dá a impressão que elas estão voando, né? É. Aqui também tem um recortezinho. Uhum. Apesar dela ser branquinha, ó. Sim, mas tem... Dá um volume legal. Porque ela já tem a parte escura ali, ó. Olha isso. Que combinação bonita, hein? Uau. Essa tela já tem até... Eu já tinha até me esquecido. Vou falar da tela. A tela é 20 por 30, tá, galera? Ela está... Ali, o professor fez ela deitada ali, ó. Que legal, hein? É você que está aí no... No vídeo, né? Está vendo de longe. Ah, está fantástico. Quer que eu falo o quê? É, dá para ver mais a luz e a sombra, né? Dá. Está perfeito, René. Perfeito. O professor está falando isso, que quem fica muito próximo pintando, às vezes não consegue identificar muita coisa. Por isso que a gente se afasta, às vezes, um pouquinho. Eu tenho que dar uma afastadinha. Isso. Mas só que aqui o professor acaba ficando sempre perto, né? Então, eu... Como eu estou um pouquinho mais longe, aí dou algumas dicas, às vezes. Às vezes eu até falo para ele, não vai pintar ali, então... É. Verdade. Olha aí. Que legal, hein? Agora eu venho fazendo aquelas... Vou jogar mais uma luzinha aqui, vai. Você que manda. Nesta. Eu sabia que você ia aclarar um pouco mais aí, não ia passar batido, né? Os cortezinhos a mais aqui, para dar mais luz. Porque ela é bem impactante. Ela é escura, mas ela está equilibrando, viu, veneno? Porque a parte escura dela está na parte mais clara da tela, né? Sim. Então, ela conferiu o equilíbrio. E como você jogou as folhas do outro lado, na parte clara, ela está equilibrada. Apesar dela ser bem mais escura, gerou um equilíbrio na tela. O que é muito importante também, né? Vale a pena frisar aqui. Um pouquinho do olhar, né? De outra pessoa, além do artista. No caso, aí o Marcos. Eu tinha jogado um violeta aqui. Uhum. Mas ele usa aqui, assim, só para... Legal. Bacana. Agora que eu venho com aquela partezinha. Aí eu venho com um pincel bem fininho, menor, né? O número 4, assim. Esse é o Condor 441, número 4. Aí eu vou jogar um violeta. Uhum. Carmin. Com um pouco de carmin. E dou uma leve puxadinha. Ah, tá. Bem discreta, né? Que é aquela... É, primeiro eu dou uma sombra, assim. Tá. Depois puxa. Aí depois que eu vou vir com aqueles bigodinhos, já com uma cor mais escura. Tá bom. Vou pôr mais. Cuidado para não se... Perder. Não se empolgar. Ficar jogando muito para cima. Esticar muito aí fica meio estranho, né? Senão ele fica muito escuro. É bem discreto mesmo. Legal. E eu que já achei que estava bom. Enquanto você pensa que está terminando. Esse aqui também é bem discrequinho, porque ele é branco. Uhum. Não precisa de muito, né? E não queira deixar igualzinho. Não nada igualzinho. São um pouquinho diferentes uns dos outros ali. Ah, faltou também essa... Sim, ó. É o que dá o... O chance aí nele, né? O chance aí nele, né? O pincel estreitinho, ó. Pegando a pontinha, ó. Uhum. Tomando cuidado para não misturar muito com a amarela. Mão leve pra caramba, que eu sei que está bem leve. Agora... Agora é essa maior. Da frente aqui. Eu tinha até me esquecido desse detalhe. Vou confessar aqui pra você. E é verdade. O amor perfeito, ele tem essa parte mais escura mesmo. É que estava tão bonito já. Você acaba... Olha que lindo. Sem se empolgar. Sim. Sem empolgação, só técnica, né? Um pouquinho mais escurinho aqui. Só os bigodinhos a mais. Tá. Olha, galera. Eu vou falar pra vocês. Esse vídeo que o Marcos está terminando aqui. Ele está... Tão completo, tão legal, quanto o das flores de cerejeira, que o professor fez aqui no canal também. Aquele, embora o professor já tenha iniciado com o fundo de tela, mas é um fundo de tela que a gente também tem aqui no canal, que é de nuvens. E foi um vídeo, nossa, sensacional. E esse também. Esse é completasso, né? Desde a primeira pincelada até a última aqui pra vocês. Desde o início lá, fazendo o fundo da tela, até o arremate final dos Amores Perfeitos aí. Lindo, hein? Agora começou aos mortos. É. Show. Que bonito, né? É lógico que não... Assim, cara, se a pessoa for pintar isso num tecido, é bem mais fácil, né? Porque a tinta de tecido agarra, né? Ah, sim. Ela deve mais rápido, né? Agora aqui eu estou pintando no molhado, sobre molhado, né? E com tinta a óleo. Aí... A óleo. Tem que gastar o pincel aí na tela pra poder dar o efeito. Verdade. Né? O... A pintura em tecido é que beneficia nesse ponto. Assim como a tinta acrílica também, que seca rápido, né? Também recebe o acrílico, né? Sim, eu também faço trabalhos aqui em acrílico, posso falar. Mas o óleo já exige um pouco mais. Que você revisite e tal, pra poder obter o efeito desejado. Sabia que você ia fechar mais a parte ali do meio. Jogar mais, né? Deixar mais. Tá show, né? Em de amarelo mais claro. Perfumar ali o senhor Marcos Benelli. Hoje foi no capricho, né? Caprichado. Olha, sem... Você vê, não tem muitos elementos, né? Só os três aí despontando no meio da tela. Eu vou pôr uns... Muito equilíbrio. Uns cabinhos. Tá. Dá um pouquinho de medo, mas eu vou colocar... Dá um pouco de medo. E agora, depois, pronto, eu não posso ficar... Tá, e você pegou um pouco de... Violeta com verde, com violeta. Tá bom. Vai lá. Vou sair daqui assim, como se estivesse vindo. Tá. Beleza. Um outro vindo aqui de trás. Ui. Aí passa ali. Coragem. Precisa ter coragem. E esse aqui de trás. Mas tudo bem, né? Já que eles são soltos aí, tem que ter um cabinho, né? Ó. Na verdade, isso aqui é uma pintura já daquela época. Ela já fazia um estilo meio pro moderno, né? Assim, não é um... Não é aquele clássico acadêmico. Ela já fazia uma coisa mais... É... Não sei te explicar agora. É, mais solta, né? Mais moderna, né? Mais moderna, né? Não tinha uma coisa assim de acadêmico aqui. Talvez seja por isso que a gente aprecie tanto hoje, né? É isso. É uma pintura atemporal, né? A dela. É. Na verdade, tava à frente do tempo dela, né? Eu acho. Que ela é à frente mesmo do tempo. Nossa, que bonito que ficou, hein? Reforçando um pouco a sombra ali dos cabinhos. Bacana, hein? Eu acho que... Eu acho que tá ótimo. Tempo de execução. Caprichado. Vai fazer mais alguma coisa? Por favor. Eu vou... Eu vou dar um retoquezinho. Tá. Essa pontinha. Só isso. Beleza. Esse é o Marcos Veneli. Sempre dou um... Um toque final. Agora eu estou meio de longe, né? Ah, vamos lá ao ritual. No momento que ele se levanta da cadeira. Olha ali. Olha aqui no vídeo. E dá o selo Marcos Veneli de qualidade. Tem isso aqui também, viu? Se não tiver com o selo Marcos Veneli de qualidade, a obra não está terminada. Nesse caso, está. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pra você que nos acompanhou até o final. Um passo a passo completo pra vocês com três amores perfeitos, fantásticos, todos utilizando a mesma base de tinta que vocês acompanharam aqui, as mesmas cores. Tudo feito com muito amor, com muito carinho pra vocês. Lembrando, chegou agora? Já se inscreve no canal. Compartilhe os nossos vídeos em todas as plataformas possíveis. Nos ajudem cada vez mais a continuar prosperando aqui no YouTube. Beleza? Muito obrigado. Um beijo, um abraço. Até a próxima aí. Valeu! Tchau. Tchau.